Galera, mano, eu tô muito depressado, eu nem ia gravar Pixelmon, não ia gravar nada, tá ligado? Só que o Cris me mandou mensagem falando que tem o Pokémon, mano, que eu gosto muito, muito, muito que spawn no outro, mano Cara, mano, eu não ia postar Pixelmon hoje, é sério, eu ia postar um vídeo, mano, de Naruto, calma Nossa, beleza, nossa Tô chegando, tá, 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 calma Meu Deus Ai, eu não sei reagir da pressão Beleza, Savannah, eu marquei, eu marquei o meu e-point Beleza, estamos indo Mano, mano, caraca Mano, eu não sei reagir na pressão, galera, eu não sei reagir na pressão, velho Esse é o problema, eu não consigo, eu não consigo reagir na pressão Mano, qual seria o Pokémon, velho? Tipo, mano, eu não faço ideia qual é o Pokémon, galera Vocês que estão assistindo, comenta aí qual é o Pokémon, velho, na moral, mano, na moral Mano, cadê esse cara, velho? Tá, Savannah aqui, ele falou Cara, tô vendo, tô vendo, tô vendo Nem a pau, sério É isso mesmo que você tá querendo? Cara, esse aqui é o meu Pokémon favorito, elétrico, velho Nossa Esse Pokémon que você tá querendo, né? Sim, mano Eu tava indo atrás aqui de Raikou pra tu, só que não spawnou Raikou, foi mal, velho Não, foi mal, carão, zeraora, velho Tá em batalha com ele? Mano, me tira uma dúvida, o zeraora, ele... Calma Ele é elétrico lutador Não, sim, mas ele é lendário ou ele é mítico, mano? Ele é lendário Lendário? Não existe esse bagulho de Pokémon mítico Entre batalha com ele e o robão Calma, é que eu, mano, você... Ah, segura ele aí, segura ele aqui, segura ele aqui Segura, segura É porque, mano, eu tô com meus Pokémon segunda... Mano, você me pegou muito desprevenido, cara Desculpa, velho Eu tô com meus Pokémon... Não, tá, desculpa nada Obrigado, né, mano? Desculpa Tem que agradecer, velho Beleza, coloca isso, coloca isso Tô tocando um Pokébola, vai capturar ele Uhum, não, tá tranquilo Aqui Nice, beleza Tá, eu acho que com esses Pokémon eu consigo tancar ele, velho Mano Eu acho que eu capturei, quase Crazy, toma isso aqui Taca muito nele, taca muito nele Tá, tá, tá Você não tá em batalha? Calma Não tô Deixa ele sair, vai Taca muito, muito, fastball Calma, calma, calma Acabou entrar em batalha, pode ser? Vai, vai, vai Tá, eu acho que com o Blaze aqui que ele não morre, mano Beleza, ele ataca o primeiro Vamos Uhum, 11% de vida Nossa, calma Tá É, não brinca, hein Não, não, agora dá só pra jogar Pokébola, mano Só pra jogar Pokébola Tá, espero que ele venha rápido Mano, ele tá com 11% de vida Mano, eu não lembro qual é o Pokémon meu Mas eu tenho um Pokémon que dá ataque de ficar paralisado E um que faz dormir, velho Nossa Tá Crisão Você confia que eu pego? Confio, velho Mano, eu vou pegar aí, tem que ser miserável, velho Eu confio Calma Ai, mano Eu tô no Limbo Legal, eu não tô vendo Pokémon Mano, eu tô no... Não, eu tô no Limbo, mano Tipo, eu tô muito no Limbo, velho Caraca Relaxa, não, só taca Não, eu vou ficar jogando Cara, eu vou jogar, tipo, três outra bola E depois eu jogo a Pokébola rápida Não, no Festival, no Festival, no Festival, quanto mais o turno dela vai passando É, vai ficando ruim E por isso que eu tava dando o Festival pra você tacar, tipo, um Pokémon normal, assim Sem batalha Ah, Pokébola rápida, então pode jogar agora É, agora não vale dar tão boa, não Voltei, eu não tô mais no Limbo Ali, ela ali Beleza Nossa, você quase capturou, velho Não, 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 não tem problema não, eu vou ficar jogando, tipo, muita, muita outra bola, velho E se ficar de noite, eu tenho, tipo, acho que 30, eu acho que eu tenho 30 da Dusty Ball Eu tenho um pack de Dusty, velho Nossa, nice Acho que eu peguei Ah, que mentira, velho Mas eu acho que é porque ele é mítico, os míticos que eu venho leva 50, né Não, mas no Pokémon não tem espaço, né Mas se bem que não, que o meu Reatron, acho que eu peguei, tipo, um, bem, mano, foi em 3, 4 Pokébola Peguei, peguei, peguei Caraca, eu joguei Mano, eu joguei, mano, eu joguei por jogar, mano Mano, eu peguei com a Pokébola muito nada a ver Ah, não, eu peguei com a Pokébola rápida Mano, ele vem mais ou menos, velho Nossa, ele tem o speedyout, hein Ele é tão, ele é bem rápido Poxa, ele vem com o speedyout Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Cadê ele, tá com ele, tá com ele Calma, vou pegar ele aqui Nossa, mano Ele, né Caraca, mano, zero a hora, velho Meu Deus Nem tinha um negócio, né Que eu peguei também Mano, eu não sabia como é seu nome dele Se liga Não, vou mudar o nome dele Pronto Qual o nome dele? Gatinho Gatinho, sou eu Aí, mas sabe o negócio que eu tava demorando pra caramba pra pegar e eu consegui pegar? Hum Vai um pouquinho pra trás, não se assuste Tá Nossa, o tamanho É a fusão, né É a fusão do black e white, não é? É, esse daqui é o Que 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 é o Só um Tá Tá Poxa, ele é forte Muito forte, velho Cara, eu vou ver os ataques do... Calma aí, já testa Deixa eu ver os ataques do gatinho Movimentos Thunder Punch Deixa eu ver se ele é focado em... Deixa eu ver se ele é Special ou Físico Físico, né, mano? Ele tem 132 de ataque físico 116 de Special Ele é gentil, ele diminui a defesa E aumenta a defesa Special Ah, mas tá bom, mano, só de ter um... Pô, um zero a hora, né, mano Ele tem ataque físico Que guarde, se o usuário protege seus aliados De movimentos proprietários Se usar a doença, então, suas chances de falhar aumenta Ah, entendi Mas aí, quer testar ele? Cara, vamos lá pra vila, que pelo menos tem um bagulho pra curar meus Pokémon Bora, tu tem uma ponte lá, né? Tenho, meus Pokémon tá muito na merda, velho E aí, Cris, vamos tirar nossa batalha, então? Calma, na real eu nem peguei meus Pokémon E... É, eu nem peguei Meus Pokémon, porque eu quero treinar Ah, falando isso, eu tornei amanhã, né, velho? É, amanhã Ou hoje, né, no dia que a gente tá Que a gente tá jogando É, hoje, é hoje É, então é hoje, pô Calma, Mbappé, tá Essa daqui vai ser minha equipe que eu vou pro torneio, mano Só que eu vou ter que upar, só porque tem um problema Todos tem que ser level 60, tá ligado? E eu só tenho um Pokémon Dois Pokémon que é acima de 60 Qual? Que é o Mbappé, que é o Blaze E quem? E o Lúcio Então, vamos pra rápido, mano É, não, não vai upar tudo hoje, você tá maluco? Você acha que não? Upar tudo hoje Tá, vamos aí, vamos fazer batalha Eu não vou com o meu time completo, não Peraí, peraí Tá, poxa Vou sim, na verdade Você tem Pokémon Ah, você não tem Pokémon level 60, né, mano? Tem 70, só um Ah, pode ser? Mais baixo Peraí Caraca, mano Vocês tryhardaram muito, velho Na real, tá faltando um Pokémon que talvez eu use Não, não Não, não Você tá muito atrás, velho Cara, eu não acho que eu tô muito atrás Eu acho que você tryhardaram Com certeza que você tá atrás, velho Cara, qual eu uso? O Gyarados ou o B-Sharp, mano? B-Sharp Sabe o que você tá tão atrás? Pelo fato de todo mundo Todo mundo tá com Pokémon Praticamente quase level 100, 80, 70 E você só tá com Pokémon Bart, velho Ah, que vocês tão tryhardando, velho Não, não Ah, então todo mundo tá tryhardando Menos você, né, Chris? Aham Tá bom Tá bom Vamos elever esse doido aqui Bora Ah, você pode então? Cara, bom que eu vou testar meu zero-hora nele Toma Espero que o speed do meu seja maior Ah, o Thunder Punch Nossa, se meu speed for maior Ah, você mega evoluiu Vai ser maior, mas nem a pau Não, nem um pouco maior que a minha Nem a pau O meu já é Jolie Ele vai ser mega evoluiu Ah, não sei Ah, não sei Vamos ver, né Vamos ver Oxi, como numa fe... Como eu disse O meu é mais terra Do que a... Ah, na mega evolução, né, pô Não, nada a ver, pô Tá, terra Vamos, Lúcio Mano, o Lúcio é o único do meu time que... Que honra, né, mano Beleza Tá, o Lúcio é um brabo, mano Mano, você tem que usar o Articrake O meu pokémon não funciona Foi mesquido Foi mesquido Foi mesquido Muito rápido Não funciona Tá ligado? Ih, foi mal Suave Ah, agora é Agora o monstro chega Eu não lembro os elementos desse bicho, mano Tchau, tchau, Crazy Tá O Lúcio tanca O Lúcio tanca, tá ligado? Ele é um bom pokémon Tanca? O Lúcio tanca? Tá bom Ele é um bom pokémon É que eu literalmente... Ele tem um Copa de Rage? Cara, tanca Tanca Sim, ele tanca É que eu não sei Literalmente eu não manjo dos elementos do seu pokémon Ele é... Não sei Ah, eu tirei a pedra Aqui Tá Pedra, velho Vai lá no Articrake Vamos ver se meu vai fazer alguma coisa Toma Só matou porque eu tava correndo de vida Mas não ia dar dano no seu Articrake Físico O usuário bate a cabeça Agora se você quer chorar Passa raiva Calma Eu vou tirar um... Pera, Zé Pronto Mano Não sei Qual você colocou? Mimikill? Cara Vou dar um ataque Tipo Se você não me matar de um hit E não atacar primeiro Eu te mato o hitkill Toma, vamo ver Beleza Ah, você aumentou o sandinense, né? Você bufou seu pokémon Nossa, é crazy É, você bufou É que o Giga Impact O Giga Impact não vai dar dano Não sei se o Articrake também vai dar dano Porque o Giga Impact é tipo normal Tipo normal na certa Apenas poucos ataques dão dano em Mimikill É, então Isso que eu tenho Tá Mimikill Eu sei um que pode fazer alguma coisa contra ele Se fosse level alto Ah Mas não vai dar pra eu bufar ele, tá ligado? É, você tá level 87 A diferença de nível é muito alta Se eu bufasse o meu daria alguma coisa, tá ligado? Tipo, a diferença de nível tá muito alta É, eu tenho um negócio pra bufar o meu pokémon Que é o Metal Bust Beleza Então usa... Ah Não foi necessário Tá puxa Bora Bora, minha lindinha Ah, eu usei ataque sem querer Nossa, eu fico clicando aqui Como movimento Z Nossa, você tem Z-Move, mano Caraca, que da hora, mano Ela é tipo fada e... Metal? É Blaze kick se eu acertar Mas vai ser difícil, né, mano? Você tem movimento Z Vai tomar É, Z-Move é foda Beleza Minha magirna tá muito roubada, mano Nossa, a batalha bugou, eu acho Deixa eu ver Bugou não, bugou não Bugou sim, eu acho Não, não bugou não Acho que não Bugou, não tô conseguindo selecionar nada Bugou? Bugou Ah, mas você ia ganhar Porque eu só... Continua, continua Não, não, não Eu só tenho Flygon Se ele tem qual por favor Tá, Flygon? Não, Silvalay, hein Eu só tenho Flygon Silvalay, ele é qual tipo? Normal Normal? Ah Cara Eu acho que eu vou tomar É, eu vou tomar retkill Ele é só normal mesmo? Só normal Caraca, eu tipo Eu achei que o Silvalay Ia ter tipo um dragão, tá ligado? Alguma coisa assim Não, não Ele é só normal Cara, se for levar em compensação O meu time não tá ruim É level baixo só, tá ligado? Ah Porque, mano Deixa eu ficar parado Deixa eu ver teu time Tá, vem aqui fora Vem aqui fora Deixa eu ver teu time Não, não, não Sem jogar Sem jogar Consegui ver Consegui ver, pô Como se você ver Aperta U em mim Aperta qual? U U? Não dá U, hein Point Ah, tá Então tá bugado Que aqui dá pra ver Pokédex, tá Tirantab, Sharp Tirantab tá bom Sharp Lugia tá bom Flygon não tá bom Blazer que tá bom Zero tá bom Mano, só tira esse Flygon É que o Flygon é adamante Eu sei Só que nem Uma coisa que eu falo Nem todo pokémon adamante É melhor Mas pra ele é Tá ligado? Porque ele é tipo Dragão em terra Então 90% dos ataques Que nem o Edgequake é físico O Dragon Claw é físico Tá ligado? O Antoshit é físico E o Crunch também é físico Que nem o pokémon que eu tenho aqui Que daria pra trocar Seria esse daqui Não, tira o Flygon Vai na linha Não, teria esse Tá ligado? Não, não Só que ele não tem ataque O meu Reatran O Reatran é bom pra matar Michu Tá ligado? Tipo, Michu não dá ataque nele Teria Qual que ele tá pra fora? Calma O... Teria como eu tirar o Flygon E colocar o Gyarados, mano Ó Não Só que o Gyarados Eu acho um pokémon fácil De se calterar Por... Ah, mano Esse cara Calma aí Meu Deus do céu Esse bicho aqui, véi Ele ainda tacou o primeiro, mano O Speed do meu... Do meu Blaze aqui é mó alta, véi Tá, mano Calma aí Deixa eu derrotar esse bicho aqui, véi Só mano Eu odeio esse bicho, mano Ele é level alta Tá crazy Olha só Não me fala que eu te dei essa parada Porque Ninguém da vila sabe que eu derrotei um Mega Específico Então Fala que você quebrou Toma Não falei nada Qual é? Ah Tá Valeu Mano Sabe qual o problema? Sabe qual o problema? Eu pensaria em tirar o Flygon E colocar essa minha Eevee Essa daqui, ó Coloca a Eevee, véi Só que... Então... Opa, Eevee? Não Você tem a pedra... Você tem a pedra fada? Cara Eu acho que não tem pedra, véi Eu tenho coisa que eu mais tenho É, eu não tenho a de fada, mano Tipo, eu tava procurando Porque Você vai ter o Silvion? Uhum Essa minha Eevee é boa Eu não achei meme kill Então um Pokémon tipo fada, um Eevee Eu acho que seria interessante testar, tá ligado? Hum... É massa É massa Você tem alguma pedra fada? Qual coisa não é bem? Eu tenho É da Stone, né? Deixa eu ver Que eu tenho Deixa eu ver aqui pra encarar Mano, a coisa que eu mais faço é a menina Ou seja Tenho muita pena Beleza, então Vamos lá Ok Essa aqui, né? Será que é essa mesma de fada? Tô mal medo de usar a rada Da onde, Tony? Qual o nome? Pedra do amanhecer Acho que... Calma aí Da o Stone Calma aí Eu vou procurar agora no Google, galera Da o Stone Mano, pra você ver como a gente é rápido Eu tô gravando 5 horas Esse vídeo vai sair às 7 Cara, eu tenho... Ah, não, você tem que evoluir Você tá vendo... É... Subadineu sabendo o movimento tipo fada Você tem que ter o tipo fada Tenta evoluir ele Ele tem Tem o tipo fada Então tenta evoluir ele Evoluir, só evoluir Ah, tenta ele Mas ele batalhando? Não, tenta Harry Candy Ah, não tem Harry Candy Você tem? Tenho Cadê? Cadê você? Tô aqui, tô aqui Onde? Cara Aqui, na sua frente Ah, desculpa Tô alagado Cadê Harry Candy? Aqui Tem... Eu tenho... Toma aí Teste uma Depois me fala Tá, deixa eu ver Vamos ver se vai dar certo Aí, eu fiquei na frente É que o seu Swamp Tava na frente, cara Vai, que vem Beleza Não Tenta usar no tipo fada Pera aí Oi? Tenta usar o ataque tipo fada Deixa eu ver Tá Calma aí Eu tenho que achar um Pokémon Nível baixo Porque, bom Aí tem level 20 20? Ah Aqui, ó Pidove Beleza Usei aqui o ataque tipo fada Não matou? Não Ele não dá dano Ah, mano E você quer o quê, velho? Aí eu troco o Pokémon, tá ligado? Ó, o Chris me deu todas as as vezes que ele tem Que é 15 Eu não sei se vai dar O que eu vi é que só precisa do level 50, mano Level 50 E tem o ataque fada E tem o ataque fada Eu tenho já o ataque fada Tá Ó, tem que andar dano Ó, tô recusando Faltam mais 10 Faltam mais 10, vai Calma Mano, eu acho que vai faltar um pouquinho Vamos ver Aqui, charme Eu liberei o ataque fada Usa, usa Equipa, equipa Vou equipar Tá Crazy, vai Não vai faltar não Só falta mais 5 Mano, eu equipe em qual ataque? Qualquer um, velho Depois você troca Tá Vou colocar nesse aqui Beleza Tem 5 Vai dar Vai dar Não Faltou Calma Cara, é se derrotar alguns Falta dois níveis Dois níveis? Aham Deixa eu ver Mano Aqui, ó Que apareceu Tem casa pra roubar, né? Que? Tem casa pra roubar, mano Mano Apareceu um bichar Tem aqui na casa do Drunk Casa do Drunk? Tem, 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 tem Mano Casa do Drunk, casa do Drunk Peguei Beleza Mas o papo Pokémon Na Harry Candy Não deixa o Pokémon mais fraco Não Ah, ele diminuiu um pouco É, o Zivê dele diminuiu um, mano Era 70% É só um pouco, velho Cadê você, Cristo? Atrás de você Atrás de você Toma aí Roubei o Drunk Foi mal o Drunk Dá, depois não devolve, mano Vai Beleza Ih Mano Leva 50, nada Cadê aquele ataque de pufada? Mano Não sei, velho Essa pedra não funciona Mano É, crazy Será que Você pode fazer o Brion também Ah, não, mano Tem que ser o Silvian, velho Cara, eu vou terminar esse vídeo Sem saber evoluir, galera Qualquer coisa Vocês Comenta aí, rapajada Comenta, mano Porque Cara, essa natureza é muito boa Cadê aquele ataque de pufada? Você tem ainda? Não Nossa Cara Não faço ideia, mano Eu não faço ideia É, vamos deixar Eu vou limpando ela Vamos deixar a Eve Bem em level alto Pra quando a gente Saber upar A gente upar ela já direto É, galera O que eu vou fazer então? Eu vou terminando o vídeo por aqui Vocês que conhecem Pixelmon Porque vocês sabem mais do que eu Vocês comentam Como faz Pra evoluir a Eve Pra Silvio Silvio, pra quem não sabe É tipo fada Vou tá deixando tipo fada aqui Tá ligado? Ou aqui Não, é aqui É aqui Vou tá deixando tipo fada aqui Beleza Então, bom Vocês comentam como eu faço Pra evoluir Porque eu quero ter um pokémon tipo fada Eu não consegui achar a minha equipe Então eu acho que o Silvio Seria uma boa Pra eu tá evoluindo Porque o Silvio é rápido É um pokémon forte E ele tem um special ataque Muito bom Então vocês comentam aí Como eu faço Pra evoluir passível Beleza? Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Aqui no botão de gostei Não foi assim Se inscreve no canal Ative o sininho Beleza? Tô postando 3 dias por dia Meio dia, 3 horas da tarde 6 horas da noite Só esse vídeo vai ser um pouco tarde Porque eu nem ia postar Pixelmon Vocês podem tá vendo Agora é 5 horas da tarde Então, bom Já que o Cris ajudou Vamos tá postando Pixelmon Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau E tchau